Se quiseres mais, pensa right now, não faz confusão Tua porrada tá deixado de high, tiro os pês do chão Sinto feedback, te alivia teu stress Não fiquem chateados, John Fellas Porque se chover a malta dá-te a umbrella Run, go tell'em, mostra teu talent Pertubar anti-alone, desta vez go kill'em Go get'em, you gotta kill'em Ao nascente sól e esse um gajo te revela Flexões de abdômen na luz de vela São uns 23 pra manter a ideia, nigga veja A realidade que revela Procura solução que estremece a minha veia Não interessa, pois o suor é que alimenta O esforço do puto que vagueia a beladeira Na esperança da vida, meu nigga que venera Amor, carinho, riqueza, é muito mais Batalho por mim, pois eu sei que sou capaz Não na violência, não na veja, não na mentira Eu tenho a consciência que a vida não é mentira Onde tu estás? Eu já tive antes Por que gastaste? Já gastei antes Faz toque, nega nem apanhas, imagina louco, dog Get ready, get ready Se quiseres mais, pensa ruim, não, não faz confusão Tua porrada tá a deixar-te high, tira os pés do chão Sinto feedback, alivia teu stress Não fiquem chateados, young fellas Porque se chover a malta dá-te a umbrella Run, go tell'em, mostra teu talent Pertubar anti-alone, desta vez go kill'em Go kill'em, you gotta kill'em Este tempo é muito dope Eu preciso de um flow pra começar o jogo Mal levantou o voo deste show de flows Que conquistou a todos Tenho muitos flows, mas não mostro a todos Quem pouco provou dos flows, tá viciado no flow E alguém escutou e ficou grosso com a voz Deus, nem sequer jogaram cega Vem, Game Boy, só conhecem X-Fox E PlayStations Não brigaram capra cega Só nos chinos e não megas Só no cello é que querem megas E que nem se dizem que agredem Mas a mim não atingem por isso Meus niggas só fingem que eras curtem Mas vivem a rip Mas que te humilhem Queres ver que te feripo Dividido porque não fui dividido Contigo sei Para um termino só com freestyles Nem rompimento entre improvisar Tô com excesso de drip Só tô a bodejar E tu és Moisés no deserto a caminhar A distribuir muros Tipo só vota pila Rapo que és de niggas Lá é que tu a julgar pila Se ela facilita Nigga ou niggas só pila Percebi que introduzido Mambo todo nunca pila O que é que tu a julgar pila